O Adriano agora somos nós, então vamos lá comigo aqui ó, chega o rei! Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde Gui. Olá, boa tarde pra vocês, estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. A gente começa falando do tempo? Então põe aí na tela. Minha bela e querida Partos de Minas, céu nublado, sol aparece entre as nuvens, temperatura agora de 26 graus, a máxima pode chegar a 31, a mínima na madrugada foi baixa em 15 graus, refrescou bastante na madrugada. A umidade relativa do ar nesse momento é de 58%. Guimarães e Varjão de Minas também aí com indicativos na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo, telefone na tela, whatsapp na tela, e-mail na tela, facebook na tela, meu instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão pra você ligar pra cá, mandar a sua mensagem, falar diretamente com a nossa produção, reclamando, reivindicando, mandando o seu abraço, parabenizando o aniversariante do dia, fazendo o seu comentário, perguntas pros nossos entrevistados e pra quem participar, já vai participar amanhã do sorteio, amanhã que é sexta-feira, tem sorteio aqui de uma cesta recheada com produtos Copatos, produtos da CEMIL e bonés da Impacto e do programa Gui Boaventura pra você. Confira agora com a Dona Yandra os destaques desta quinta-feira no nosso programa, na tela. Polícia Silva investiga o assassinato de taxista de São Gotardo. Homem é condenado a 14 anos de prisão por matar o próprio pai em Varjão de Minas. Acusado de matar Ederson Rodrigues Silva em junho de 2018, será julgado hoje. E homem mata namorado da mãe no bairro Coração Eucarístico e confessa o crime em Patos de Minas. Tudo aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira. Segundo informações da companheira da vítima, os dois estavam deitados na cama. Da casa desta mulher. Quando, durante a madrugada, um homem alto e encapuzado entrou no quarto e efetuou diversos disparos. Sendo que pelo menos sete acertaram a vítima. Dois acertaram o peito do homem. E cinco atingiram a região do pescoço e também da cabeça. Este homem acabou fugindo, mas minutos depois ele acabou sendo preso. A arma utilizada neste homicídio é uma arma calibre 7,65. Todos os detalhes, ainda hoje, aqui no programa Gui Boa Aventura. E no quadro do nosso consultório de hoje, nós vamos receber o urologista doutor Nicolau Stamoules. Doutor Nicolau Stamoules, que vem falar sobre próstata. Se você tiver alguma dúvida, só mandar a sua pergunta. Esse assunto está sendo melhor explorado, porque nós estamos vivendo aí o novembro azul. Então, fique atento aí hoje no nosso programa. Está na hora de falar com a dona Yandra. Ela chega aqui logo no começo do programa, todos os dias. Coloca a dona Yandra aí na tela. Boa tarde para você, Andra. Boa tarde, Gui. Estou bem. E você? Bonita blusa, hein? Obrigada. Bem colorida, né? Hoje você está assim, alviçareira. Bem colorida. Então, vamos lá falar do coronavírus? Vamos sim, Gui. Vamos falar agora do Brasil. Porque olha só, são 6.166.947 casos confirmados. Mais de 44.400 casos em 24 horas. E aí nós temos o número de 170.804 óbitos e 610 novos óbitos. Vamos para Minas Gerais. São 406.880 casos confirmados. Quase 3.340 novos casos. E aí nós temos 9.904 óbitos com 46 mortes nas últimas 24 horas. O boletim municipal, Gui, continua conforme ontem. Não foi atualizado ainda. O último número que tem, que consta no site do boletim epidemiológico da prefeitura, ainda é de ontem. E aí nós temos aí o número de 84 óbitos, mas a gente percebe que houve alteração significante em relação ao número de internados. Nós temos 9 pessoas agora em leitos clínicos e 6 em leitos de UTI. E da região esse aumento é maior ainda. Nós temos 15 em leitos clínicos e 8 em leitos de UTI. E serve para a gente ter atenção aí e lembrar as pessoas que apesar de muitas pessoas já estarem, vou dizer esse termo, cansadas da pandemia, de ficar em casa, de guardar a quarentena. A gente sabe que a vacina ainda não chegou, a pandemia continua e as pessoas devem se cuidar, se proteger, Gui. Pois é, essa oscilação, pode deixar, por favor, aí, essa oscilação que nós temos nos internados aí, patenses e não patenses, né, da região e também de Patros de Minas. De Patros teve uma oscilação grande de ontem para hoje, né, nas últimas 24 horas. Mais 5 internados e mais 2 em UTI. Ontem era 4 internados e 2, não, 4 na UTI, né, 4 e 4. Hoje nós temos 9 em leitos clínicos e 6 em UTI. É uma oscilação que a gente tem visto que nesse vai e volta, se continuar o vai e volta, está tudo certo, né, Ana? Isso. Se voltar, né, Gui? O que a gente percebeu, o que a gente divulgou essa semana é que os casos estavam baixos, o número de internação estava baixa, mas hoje a gente traz um aumento significativo. Vamos ver como vai se proceder amanhã. O que me preocupa é se continuar subindo. Variar é uma situação normal, correto? Sim. Então tá bom, vamos continuar acompanhando aí de perto essa variação, principalmente dos números que mais se movem aí, que são os números dos internados, os clínicos e em UTI. Ok? Tá certo, Gui. Você volta já já pra você falar aqui da... Região. Da região, ok? Quem pedala faz um bem pra si, para o próximo e pra todo o planeta. É por isso que a CEMIL apoia o ciclismo em todas as suas modalidades e faz o alerta. Bicicleta não é assunto sério, afinal, sobre cada magrela vai uma vida. Motorista respeite o ciclista, ele também faz parte do trânsito e tem preferências sobre os veículos. Mantenha a distância de um metro e meio e fique atento aos seus movimentos e sinais. Ciclista, respeite o motorista, siga as leis de trânsito, sinalize os seus movimentos e trafegue nas ciclovias e ciclofaixas sempre que disponíveis. Juntos vamos fazer um trânsito mais humano e seguro. Para saber mais, siga a hashtag Pedalando com CEMIL. Vamos falar agora do coronavírus na nossa região. Vamos falar do coronavírus no Alto Paranaíba, no Triângulo Mineiro, no Noroeste e também na capital mineira. Vamos voltar lá com a dona Ayandra, a mãe do João Miguel. Vamos lá? Olha só, Gui, vamos falar agora de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. São 53.337 casos confirmados e 1.625 óbitos. Em Carmo do Paranaíba, 373 casos confirmados e 9 óbitos. Em Coromandel, 278 casos confirmados e 5 óbitos. Falei Carmo já. Em Lagamar, 107 casos confirmados e 1 óbito. Em Lagor Formosa, lá são 553 casos confirmados, 16 óbitos confirmados e 6 em investigação. Em Paracatu, 2.557 casos confirmados e 40 óbitos. Em Patrocínio, 2.247 casos confirmados e 43 óbitos. Serra do Salitre, 214 casos confirmados e 4 óbitos. Uberlândia e Unaí, Uberaba, para a gente dar a informação, 8.704 casos confirmados e 225 óbitos. Agora, para finalizar, Uberlândia e Unaí. Em Uberlândia, são 37.952 casos confirmados, 709 óbitos. E Unaí, 3.058 casos confirmados e 56 óbitos. Assim, eu encerro a minha participação falando da região, Gui. Está muito bem, dona Andra. Você volta a qualquer momento com qualquer novidade que a gente tiver aí. A gente está aqui tocando o programa e você aí nos coordenando e de olho em tudo que está acontecendo. Combinado. Daqui a pouco, se tiver qualquer outra coisa, você volta aí. Está certo. Obrigada. Deixa eu falar para você da ótica, Diniz. Então, vem aqui comigo. Põe na tela. Black Friday Diniz, totalmente black. Até 70% de desconto. Muito mais Friday. Moda e estilo. Armações e óculos de sol com até 70% de desconto. Black Friday Diniz. A Black, muito mais Friday. Muito bem, Fabiano. Está aí a Black Friday Diniz. Black Friday Diniz começou e com a super promoção para você que está me assistindo aí em casa. Então, a gente tem desconto de 10% a 70% de desconto. Então, qualquer peça que você escolher da loja, tanto solar quanto receituário, tem no mínimo 10% de desconto. E tem outras com 20%, 30%, 40%, 50% e até 70% de desconto. Então, você que está precisando trocar seu óculos, quer um modelo novo, passe até a loja e aproveite essa super promoção. Muito bem, você não pode esquecer que você comprando lá na Diniz, você está comprando estilo, está comprando coisa boa. Além de ficar bonita e bonito, você vai também estar comprando uma coisa de qualidade, com garantia, o que é importante. Justamente, com qualidade total, com garantia. São produtos de procedência, certificados que ele não vai te deixar na mão, que ele não vai perder a cor. Então, com cupom fiscal, tudo bonitinho. Então, você pode ter certeza. Por mais que esteja em promoção, você vai comprar um produto de extrema qualidade. Muito bem. E a Diniz fica na Major Gote, 894, no centro da cidade, mas tem uma plaquinha lá, viu? A placa escrita Diniz com uma satinha para você não enganar com a porta, está certo? Não pode confundir, né? Então, tem um piso vermelho para você identificar e um atendimento totalmente diferenciado e os consultores totalmente preparados para te indicar os melhores produtos e com aquele precinho bem baixinho. Um abraço para você. Um abraço, Gui. Até mais. Até mais. Fica firme aí na Black Friday. Muito bem. Em um anúncio feito ontem pelo Comitê Extraordinário, o Covid-19 no estado das macro-regiões do Triângulo Norte, Triângulo Sul e Noroeste de Minas Gerais vão permanecer na onda verde do Plano Minas Consciente. A classificação é feita por uma semana a partir do próximo sábado. A micro-região de Patos e Minas também se mantém na onda verde. Ainda de acordo com o comitê, a preocupação das autoridades de saúde aumentou, depois de constatar um aumento de 50% na incidência da Covid-19 nos últimos 14 dias no estado. Já considerando os últimos sete dias, a taxa subiu 17%. Aqui em Patos, a gente não sei se estão escondendo os números do que está acontecendo. A verdade é que eles põem lá o pé, lá não divulga dois dias, três dias. Mas em relação à divulgação de Patos e Minas, Patos ainda está num ritmo tolerável. Agora a gente precisa ter consciência disso e a região, Patos e Minas, botar o pé no freio, porque pode subir aí essa ocupação em leitos, pode subir o número de infectados, pode subir o número de mortes e aí pode ser que venha outra onda. E aí vindo outra onda, diferente aí, pode fechar comércio, pode acontecer um punhado de coisa. Então nós temos que ter cuidado. A agência central do Banco do Brasil, em Patos e Minas, publicou o comunicado avisando que ficará fechada hoje para passar por uma sanitização. Esta é a segunda vez, durante a pandemia, que o banco interrompe as atividades por causa da doença. No mês de setembro, os atendimentos foram paralisados pelo mesmo motivo. De acordo com a gerência, desta vez uma funcionária testou positivo para a Covid-19, que o que motivou a suspensão dos serviços da agência durante todo o dia. A previsão é que os atendimentos sejam retomados amanhã. Os clientes estão sendo orientados a utilizar os canais online ou se dirigirem à agência que fica próximo à Praça Antônio Dias, que terá o expediente normal para atendimento das 10 da manhã às 3 da tarde. Está aí, então, o comunicado da agência do Banco do Brasil. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, né? Teve um infectado lá dentro, não sabe o nível de contaminação que essa pessoa deixou ou espalhou lá dentro da agência. sanitiza, que aí dá confiança para os outros funcionários, para os próprios clientes acessarem a loja, acessarem a agência. Vamos falar do colchão Ortobon, melhor colchão do Brasil. 75% do Brasil compra e dorme num colchão Ortobon. Por isso ele é o melhor do Brasil. O Valdésio está aqui sempre trazendo boas promoções. E esta semana de Black Friday, está pegando fogo lá na loja. Está pegando fogo. Hoje, amanhã e sábado, aproveitem, viu? Porque os preços estão muito bons. Estou com esse colchão aqui hoje. É um colchão que está R$ 469,00, mas eu vou fazer um precinho bom nele. R$ 399,00, para quem for lá na minha loja hoje. Esse aí, R$ 399,00. E ele é para 100 quilos, viu, de peso. Pois é, mas aí me responde o senhor. R$ 399,00, divididos? Dividido, pode dividir em 12 vezes, sem juros. 12 vezes, sem juros. Então, você só não compra o colchão de solteiro se você não quiser. E eu tenho certeza, amanhã ele vai aparecer aqui com uma promoção, outra promoção especial de colchão de casal. Eu estou sentindo que amanhã tem uma promoção aí nesse sentido. E amanhã é a sexta-feira Black Friday. Sexta-feira Black Friday mesmo, é amanhã mesmo. Mas nós já estamos com os preços da Black Friday. Pode ir lá que a gente já está com os preços, sei lá. Um colchão do Ovisco de R$ 4.775,00, né? Por R$ 2.000,00 e... Não está dando para me ver? R$ 2.500,00. Isso, eu vou lá ler para você. R$ 2.390,00 aí. R$ 2.388,00. Isso. Eu chego pertinho ali, pertinho eu enxergo que é uma beleza. Então está aí a Black Friday da loja, os colchões, o Rotobom. Eu te indico duas lojas, né? Os endereços que eu indico, vamos colocar aí na tela. Eu vou indicar para você os endereços que o Valdésio vai estar lá para atender você. Por favor, os endereços... Obrigado. Os endereços aí na tela são duas lojas, dois endereços. Rua Majoragote 1144, no centro da cidade, aqui pertinho da NTV, em frente à NTV. E quase em frente ali ao Hospital Regional. E na Rua Gabriel Pereira 168, no bairro do Rosário. Rua Gabriel Pereira 168, no bairro do Rosário. Ontem eu encontrei uma família que estava ali, parada ali na porta do Hospital Regional. E desceu um senhor, uma senhora, e tinha uma outra pessoa junto também. Estamos indo comprar o colchão que você indicou. Você garante? Falei para ele, garanto, pode ir lá, que é realmente do jeito que nós anunciamos. Então ele foi lá e comprou, garanto que ele foi lá e comprou o colchão lá na loja. Foi, foi sim. Está certo então, Valdésio? Vou mandar um abraço aqui para o Roberto, vou dar a bola 7. Ele comprou um colchão na loja lá da Gabriel Pereira ontem. O Roberto comprou lá de você. Um abraço para você. Um abraço para o Roberto. Um abraço para você, Valdésio. Um abraço. Com mais promoção. Foi levado ao julgamento ontem o Fábio Júnior Ferreira da Costa, acusado de matar o próprio pai. O crime aconteceu no ano passado, lá em Varjão de Minas. E ele foi condenado a 14 anos de prisão. Põe na tela. O crime aconteceu no dia 5 de dezembro de 2019, em Varjão de Minas. Fábio Júnior Ferreira da Costa, na época com 23 anos, teria se desentendido com o pai, Wagner José da Costa, de 45 anos. O Fábio, filho do Wagner, ele, os dois bêbados, o Fábio se envolveu em uma discussão na rua com uma pessoa aleatória. A madrasta viu, foi chamar o padrasto e, em resumo, né? O padrasto foi tentar interferir de alguma maneira para chamá-lo para casa. O Fábio entrou, iniciou uma discussão, os dois começaram a se desentender na rua. O Fábio tinha uma faca e ele alega que o pai, o Wagner, deu nele uma paulada no meio daquela discussão. E o Fábio acabou desferindo as 13 facadas que causaram a morte do Wagner. Quase um ano depois, Fábio Júnior foi levado a julgamento nessa quarta-feira em Patos de Minas. A gente tentou tirar a qualificadora, já que ele confessou, o Fábio confessou que realmente desceria as facadas. A gente tentou trabalhar com as qualificadoras, porque tem, tecnicamente, entendimento de que, como foi no meio de uma briga, a qualificadora do motivo fútil, ela pode ser questionada, já que não seria, sua motivação não seria o pai ter chamado a atenção dele sobre a confusão anterior, mas sim a briga na qual eles se envolveram e que teria motivado a agressão por parte do Fábio. Mas o conselho de sentença entendeu que estava presente, que está presente a qualificadora do motivo fútil. Fábio Júnior foi condenado a 14 anos de prisão a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. Fixo-lhe a pena base em 14 anos de reclusão, a qual deixo de agravar, embora existente, agravante do ocorrincídio em razão da atenuante da confissão espontânea, pois se equivale, tornando definitiva a míngua de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes causas de diminuição ou aumento de pena em 14 anos de reclusão. Mas, de acordo com a Defensoria Pública, vai recorrer da decisão. Ele manifestou interesse em recorrer, ele vai iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, ele já começa, ele cumpre essa pena provisoriamente, até o tribunal decidir sobre o recurso interposto, que ele já manifestou interesse, a gente pretende recorrer por causa disso, até o tribunal julgar esse recurso, ele vai cumprindo provisoriamente a pena. Então, ele não sai, ele não fica, ele não vai aguardar o julgamento em liberdade, porque foi uma decisão também do juiz na sentença. Tá aí, ó, tomou 14 anos por matar o pai. Se você for ver em relação à aplicação da pena, a lei de execuções penais, é muito pouco, né? Porque isso aí vai dividindo, dividindo, e é o que nós falamos ontem aqui, em relação ao que tomou 13 anos. Essa aí é a mesma coisa, vai ficar 4 anos preso e podendo ainda ter benefícios, né? Ele podendo ainda ter benefícios. Ele, se tiver bom comportamento, sai com menos do que os 4 anos. É isso mesmo que tem que ser? Eu contesto isso, mas sou leigo, né? Acho que isso devia ser diferente. Mas vamos aguardar, porque de repente o rapaz vai lá, cumpre e sai de lá refeito, renovado e realmente recuperado. Um homem de 46 anos foi preso pela polícia militar após agredir e matar o próprio pai. O fato aconteceu ontem à tarde, em Serra do Salitre. Anésio Augusto de Oliveira, de 82 anos, foi vítima de uma paulada na cabeça e morreu no local. Após levantamentos de informações com familiares e vizinhos, os policiais descobriram que o suspeito do crime era o próprio filho da vítima, o qual possui problemas mentais graves. Ele se trancou na residência, sendo necessário realizar o isolamento, contenção e adentramento do imóvel da força, mas de acordo com a lei. O suspeito de 46 anos estava com as calças rasgadas e apresentou escoriações nos braços e manchas de sangue pelo corpo, o que sugeriu luta corporal com a vítima. Ao ser questionado, o homem não soube explicar o que ocorreu no interior do imóvel, porém, em determinado momento, disse que teria brigado com o pai e o machucado. Posteriormente, durante o registro da ocorrência, ele confessou ter agredido seu pai com uma paulada na cabeça. Aí tem duas vertentes para você verificar esse caso. A primeira delas é o seguinte, esse caso é um caso especial, esse caso é um caso especial porque o homem, notadamente e confirmadamente, o autor tem problemas mentais. E a outra é o seguinte, você pergunta, e daí, o que nós temos no Brasil para acolher esse tipo de pessoa, dar assistência, dar segurança para uma família dessa aí? Nada, absolutamente nada. A gente tinha no Brasil as clínicas, Pinel, nós tínhamos lá em Barbacena, outros lugares no Brasil, essas duas aqui em Minas eram as duas mais famosas, que tinham procedimentos completamente arcaicos que deveriam acabar mesmo. Mas acabaram com essas e não arrumaram outras, não arrumaram outras instituições, não tem um local que se pode cuidar desse tipo de pessoa. Então, esse é um problema que precisa ser revisto no Brasil. Vamos falar para você da American Car, que está preparando ofertas e condições nunca vistas para a população de Patos de Minas e região, para esta sexta e sábado. Aqui comigo, Ítalo Pacheco, que é o gerente de marketing. Tudo bem, Ítalo? Tudo bem, Gui, boa tarde. Tudo certinho? Gui. Primeiro, queria agradecer à NTV, agradecer ao seu programa, a parceria de sucesso que está sendo a nossa visita aqui no seu programa para trazer as ofertas. Que bacana. E falar que a gente nunca preparou oferta desse tamanho. Amanhã e sábado não tem condição, você tem que ir lá trocar seu carro. Descontos de até 20% em veículos selecionados. Então, assim, a maior Black Friday que a American Car já fez, até hoje, é amanhã e sábado lá na American Car. Vamos mostrar aí, enquanto você está falando, vamos mostrar as imagens lá, porque lá tem carro, tem uma coleção de carro lá, lá tem carro do jeito que você quiser. Pode explicar aí o que você está vendo aí, Ítalo. Fiat Mobi, 10% de desconto, dia 16 e dia... Ano 16 e 17, 10% de desconto. Mobi Flex, top de linha, 10% de desconto. Vamos ter o Polo Flex também, 19 e 20, com 10% de desconto. E, Gui, lembrando que esses valores aí, 10% de desconto, não é à vista não, viu? Cabe financiamento, cabe aquelas condições que a gente garante lá na American Car. Aquela negociação da própria loja. A negociação de sempre, ainda com esse desconto aí. O Fiesta SE, 15% de desconto, só lá na American Car. Grandes ofertas e carros aí até com 20% de desconto. Fiat Bravo, 20% de desconto, 15,16. Só que, Gui, eu trouxe alguns exemplos aí para vocês. O Sportage Flex também, 14, 15, 15% de desconto. Isso são algumas ofertas. A gente tem vários carros lá com desconto, desconto de até 20% de desconto. Então, eu vou te falar, se você está procurando um carro, se você está em uma negociação, não feche seu veículo hoje. Vá amanhã na American Car, garanta sua oferta, verifique, negocie lá, procure um dos meninos da nossa equipe de venda, dos nossos consultores, que vocês não vão se arrepender. Muito bem. E lembrando que o estoque lá tem uma média de quase 200 carros no estoque pronto ali para você ver. Quase 200 carros pronto em estoque e todas essas ofertas, todos os carros selecionados, de pronta entrega. Lembrando que lá na American Car você não precisa se preocupar. Lá a gente trabalha hoje com mais de oito financeiras. Então, a gente vai achar uma condição de financiamento boa para você, vai achar uma condição que te atende. E, além de tudo, Gui, lá você não precisa se preocupar com documentação. A gente tem todo o serviço de documentação. Você vai lá, compra seu carro e já sai com ele dirigindo da loja. Eu sou testemunha disso, porque eu troquei meu carro lá na American Car. Muito obrigado, Gui. Um abraço para você. Um abraço. Um abraço, até mais. Para encerrar a pauta do júri da semana, será julgado hoje o acusado de matar Ederson Rodrigues Silva em junho de 2018. Vamos lembrar? Põe na tela. 19 de junho de 2018, Avenida das Paineiras, bairro Alto da Colina. Dia e local em que Ederson Rodrigues Silva foi morto. Segundo a denúncia do Ministério Público, um dia antes do crime, Pablo Júnior Rocha, conhecido como Cobaia, e um homem identificado como Celso, se reuniram em uma residência e o objetivo era resolver situações quanto ao preço da droga comercializada por eles. Em determinado momento, houve um desentendimento entre eles e Pablo efetuou um disparo na perna de um dos comparsas de Celso. Partindo disso, eles resolveram matar Ederson Rodrigues Silva. Ele era amigo de Celso e associado no tráfico de drogas. No dia 19, Ederson conduzia uma moto Honda pela Avenida das Paineiras, quando foi surpreendido por Pablo Júnior Rocha e Alan Júnior Conceição Abreu em uma moto. Eles efetuaram diversos disparos que acertaram o lado esquerdo do rosto do homem. Ainda após a vítima cair no chão, foi efetuado um disparo contra a cabeça da vítima, o que causou traumatismo crânioencefálico. Ederson Rodrigues Silva morreu no local. Após o fato, os homens fugiram na moto, mas depois foram presos. Nessa quinta-feira, Pablo Júnior Rocha será levado a julgamento às 13h30. Muito bem, está aí hoje, então, o julgamento do Pablo. Amanhã a gente traz todo o resultado e fala mais a respeito do fato. Daqui a pouco nós vamos falar do assassinato desta madrugada aqui em Patos de Minas. Filho mata namorado da mãe. Entrou em casa armado com uma pistola 7,65. Entrou em casa a mãe e o namorado dormindo na cama. Ele mandou bala, sete tiros acertaram no rapaz. Ele morreu na hora. Você vai ficar sabendo de toda a história, vai conhecer toda a história aqui no nosso programa daqui a pouco. Agora eu quero falar para você da EletroSom. Quem não conhece a EletroSom, né? A EletroSom, quem quer comprar móveis, eletrodomésticos, tudo isso aí, já sabe que a EletroSom é o endereço certo. Mas agora tem novidade para você. Está aqui comigo o gerente da loja, o Eduardo, e o gerente regional, o Reife. E aí, Eduardo, tudo bem? Primeiramente, uma satisfação imensa no seu programa, viu, Gui? Prazer é tudo meu, Eduardo. Vai criar uma parceria muito grande nós dois agora. Vamos, vamos lá. Essa parceria é sempre boa. Aliás, a minha parceria com o... Só curiosidade, né? A minha parceria com a EletroSom vem de muitos anos. Você sabe que eu fui o primeiro garoto de propaganda da EletroSom? Verdade. É, eu fui o primeiro que gravou, gravei lá em Monte Carmelo. É uma satisfação. Eu fui o primeiro da EletroSom. Então, essa história já vem de longa data. A gente andei por aí e com a EletroSom sempre junto. E o Reife está aqui também, né? Tudo bem, Reife? Tudo bem, Gui. O Reife é o... Gerente regional. Gerente regional, né? Isso. Eu atendo Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro. E nessa região aqui, a EletroSom é campeã. Vamos falar, Eduardo, o que você traz aí? Porque nós temos amanhã a Black Friday lá da EletroSom, que é uma Black Friday diferenciada, né? Isso mesmo. Falar do que importa. Desconto. A EletroSom está vindo praticamente com toda a loja em promoção. Então, preste atenção. Vem aqui comigo. Preste atenção, hein? Preste atenção você aí que quer comprar móveis eletrodomésticos, eletroeletrônicos, computador, telefone, notebook. Preste atenção, porque nós só mostramos coisa boa para você aqui no nosso programa. E nós estamos indicando para você comprar nessa Black Friday lá na EletroSom. EletroSom. Diga aí, Eduardo. Isso mesmo. Tocar a loja toda na promoção. A gente trouxe alguns produtos. Vou ter na promoção notebook da Positivo, tela de 14 polegadas, 4 GB de RAM, 64 de memória para armazenar fotos, música, coisas pessoais no produto. Vídeos. Vídeos. Vou ter na promoção também, Gui, lavadora, Brastemp, 12 kg. Lavadora, Brastemp, 12 kg a R$ 1.699, em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Tenho na promoção também guarda-roupa de solteiro a partir de R$ 339, guarda-roupa a partir de R$ 339. Detalhe, é toda loja na promoção. Toda loja. Meu gerente regional também vai trazer algumas ofertas. Você também tem aí com o produto aí na mão. O que você traz aí de oferta? O Gui, a EletroSom já começou, antecipamos o Black Friday. Todos os preços já estão valendo hoje. Hoje, quem quer comprar barato, a EletroSom já tem Black Friday na EletroSom. Aqui eu trouxe aqui uma oferta, o Moto G8 Power Lite. É um telefone celular completo, com quatro câmeras, última geração. É um celular que custa, em média, R$ 1.799. E nós estamos fazendo para vocês a R$ 1.289, e fazendo em 10 vezes sem juros nos cartões. Inclusive, uma oferta especial para o seu programa. Os três primeiros clientes que chegarem na loja e falarem que viu no programa do Gui, vai comprar esse produto por R$ 1.199, em 10 vezes sem juros. Olha aí, os três primeiros vão comprar. Mostra aí, mostra por favor. Os três primeiros que ligarem vão comprar esse telefone aí. Como é que é o modelo dele? Moto G8 Power Lite. Por R$ 1.199, em 10 vezes sem juros. Por R$ 1.199, em 10 vezes sem juros. Agora, Reife e Eduardo, todos os preços estão em ofertas. Descontos espetaculares lá na EletroSom. E um detalhe, pode negociar a forma de pagamento. Chega lá, senta com o Eduardo. O Eduardo vem cá, vamos negociar aqui. Tem negócio, tem jogo aí? Eu não perco o negócio. O Gui, e para falar, olha, quem está apertado nesse momento, está aí chegando as férias de fim de ano, Natal, tudo. A EletroSom você pode comprar hoje no carnezinho até 24 vezes e pode começar a pagar só em março do ano que vem. Então, você compra agora no carnezinho, com tranquilidade, vai começar a pagar só em março do ano que vem. Tem ofertas em toda a loja, em móveis, no setor de presentes, portáteis, telefonias, celulares. A EletroSom tem uma das maiores variedades de móveis de patos de toda a região. Então, assim, tudo que você precisa para a sua casa, o local certo para ir comprar é na EletroSom. Muito bem, está aí. Então, você já pode antecipar, inclusive, as suas compras de Natal, comprando na Black Friday da EletroSom. EletroSom, a loja é na Olegaro Maciel? Olegaro Maciel, 296. Está muito bem, bons negócios para você, Eduardo. Satisfação, Gui, obrigado, viu? Sucesso sempre, Rafe. Obrigado, Gui. Vamos vender muito aí nessa Black Friday, hein? Com certeza. Quem vende barato vai vender muito. Quem dá muito desconto, vende muito. E a EletroSom é assim. Um abraço para vocês. Até mais. Vamos falar agora sobre esse homicídio que aconteceu aqui em Patos de Minas. Pouco após a meia-noite e meia. Um homem de 21 anos matou o padrasto. Era namorado da mãe. O fato aconteceu no bairro Coração Eucarístico. Aqui em Patos de Minas. O assassino entrou na residência, efetuou nove disparos. Sete acertaram a vítima que morreu no local. O repórter Matheus Borges tem os detalhes. Põe na tela. Pode rodar. Era madrugada dessa quinta-feira aqui na rua Jorsênia Silva Dias, no bairro Coração Eucarístico. Segundo as informações, a mulher de 41 anos e a vítima, identificada como Alan Camundo Gonçalves de Jesus. Os dois estavam na casa dessa mulher. Quando, em determinado momento da madrugada, a mulher foi acordada e percebeu que exatamente dentro do quarto do casal, havia um homem alto, magro e que vestia roupa na cor preta. Partindo disso, então, este homem que estava dentro do quarto, sacou uma arma calibre 7.65 e efetuou pelo menos sete disparos. Disparos estes que acertaram pelo menos dois na região do peito da vítima e ainda cinco na região da cabeça e também do pescoço de Alan. Rapidamente, após fazer isso, o homem acabou fugindo. A polícia militar foi acionada e o socorro também. O socorro constatou que o homem acabou morrendo exatamente na cama do casal. Já, segundo as informações passadas para a polícia, levaram ao encontro de um homem de 20 anos. Esse estava com a arma que teria sido utilizada nesse crime. Esse homem de 20 anos contou para a polícia militar, então, que ele havia pego essa arma de um homem que teria fugido. Pedido, então, para guardar. A polícia, então, continuou os rastreamentos e minutos mais tarde acabou chegando em um homem identificado como Caio Douglas. O Caio Douglas, ele é filho da mulher da vítima. A partir de então, o Caio acabou se mostrando surpreso e disse que não sabia da morte do padrasto. Mas, minutos depois, ele acabou confessando que havia matado o padrasto. Partindo disso, então, ele confessou o crime, se entregou para a polícia que fez rapidamente o encontro dele. E ele acabou afirmando que havia cometido esse crime para proteger a mãe, ela que estaria sendo ameaçada há muito tempo. Ainda, ele afirmou para a polícia que o crime, ele já havia planejado ele há cerca de quatro meses. E a arma, na livre 765, ele havia comprado ela há uma semana. Diante de todos os fatos, a arma foi apreendida, um homem foi encaminhado para a delegacia de Patos de Mesa. Matheus Borges, para o programa Gui Boa Vem. Muito bem, segura aí essa história, eu vou dar um recado aqui, eu volto para a gente falar com a polícia a respeito dessa ocorrência, a respeito desse fato que aconteceu nessa madrugada aqui em Patos de Minas. Vamos falar da Black Friday, lá da Farmácia Nacional. Aqui comigo o atendente, o Divino, que é da unidade da Major Gote com o Olegário Maciel. Você sabia que essa loja é a mais tradicional da farmácia nacional, não é, Divino? Essa tem história, viu, Gui? Tem muitos anos que está ali, central, em Patos de Minas, e é por isso que a gente tem tanto carinho. E a gente tem um retorno muito grande da população patense. Primeiramente, muito boa tarde para você, é um prazer estar aqui no seu programa. E eu venho falar de coisa boge. A Nacional preparou ofertas imbatíveis em perfumarias, em medicamentos de uso contínuo, para quem usa para cuidar da pressão alta, do diabetes. E tem também promoção na linha de suplementação de vitaminas e minerais. A gente preparou aí, além dos descontos tradicionais, vários leve 3 e pague 2. A Nacional pensa muito nas pessoas e, por isso, trouxe vitaminas que melhoram a imunidade, que melhoram o cabelo, pele 1, voltado para a mulher, para o homem. E tem também na linha de cosmético. Afinal, cuidar também da sua aparência, se sentir bem, também a saúde. Por isso, a Nacional traz descontos exclusivos em protetores solares, com fator altíssimo. Só para você ter uma ideia, Gui, o protetor solar de fator de proteção, R$ 99,00. Ele era R$ 119,00, vai sair amanhã por R$ 59,90. Preço super reduzido. Vitaminas e minerais, que já tem um desconto muito bom, de R$ 69,00 por R$ 49,90. O Politabs, toda a linha. E a terceira unidade é por conta da gente. O cliente não paga, levando duas unidades do Politabs. A terceira é gratuita. Muito bem. Está aí o Divino dando o recado aí para você, lá da Farmácia Nacional. Amanhã, a Black Friday da Farmácia Nacional. Você não pode perder. Vai comprar esse tipo de coisa hoje, suplemento, medicamento de uso contínuo. Vai comprar coisa de perfumaria. Deixe para amanhã. Amanhã, se você vai lá, você vai comprar tudo com um desconto que você nem imagina. Dê o exemplo aí do protetor solar aí de novo. Vamos lá. O protetor solar Umbrella, fator R$ 99,00, de R$ 119,00 por R$ 59,90. Ou seja, 50% de desconto. Ninguém vende mais barato que a Nacional. Vem conferir com a gente, que a gente faz o que a gente pode para agradar, porque vocês são os clientes, os melhores clientes que a gente tem muito carinho em receber na nossa loja. Um abraço para você, Divino. Obrigado, Gui. Uma ótima tarde. Boa Black Friday para você. Obrigado. Estamos esperando você lá também. Vamos lá. Vamos lá para o nosso WhatsApp, porque já, já nós vamos continuar no assunto do assassinato que aconteceu nesta madrugada aqui em Patos de Minas. Já contamos aí com o Matheus Borges essa história. Vamos falar de enteado? Enteado? Será que era? Era namorado, o rapaz era namorado, a vítima era namorado da mãe do rapaz. O rapaz entra em casa à noite, tinha uma chave da casa e vai no quarto do casal, na cama, desfere, dispara nove tiros, sete pegou no rapaz. Morreu na hora. Daqui a pouco nós vamos falar com a polícia, falar a respeito de como foi confeccionada para você entender como é que foi entendido pela polícia esse assassinato que aconteceu lá no Coração Eucarístico nessa madrugada, meia-noite, logo depois da meia-noite e meia, aqui em Patos de Minas. Vamos lá para o nosso WhatsApp, WhatsApp na tela. A Valéria Gui tem alguém envenenando os animais no bairro Guanabara. Estou muito preocupada. Já foram quatro animais. Olha, eu acho que cachorro solto na rua incomoda muito, mas daí partir para a crueldade não tem jeito, né? Isso não pode, a polícia tem que ver. É crime isso e a polícia tem que ver, tem que investigar, tem que saber disso aí. As pessoas do bairro têm que ficar de olho para denunciar. Se viu qualquer coisa diferente, alguém ali furtivamente lidando com os animais no bairro, liga para a polícia, a polícia vai lá verificar, né? Então, Valéria, está feita aqui a sua denúncia e nós concordamos com você. Isso tem que ser observado pela polícia. Maria Gui, mande um abraço para todos da minha família, para minha avó Maria Valdeci, minha mãe Maria Fernanda. Eles te acham muito elegante. Obrigado a todo mundo aí, vó Maria Valdeci, a dona Maria Fernanda e você também, Maria. Obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? A vela Lúcia, perdão. Boa tarde, Gui, mande um abraço para a Cecília, ela está te assistindo. Cecília, um abraço para você, beijo do tio Gui para você, tá, Cecília? A Marli, boa tarde, Gui, você está muito elegante. Mande um abraço para meu pai, João, meu marido, Cláudio, minha filha, Isabela e minha sobrinha, Júlia. Tá mandado, Marli, obrigado pela audiência. A Vanessa, boa tarde, Gui, todos os dias assisto o seu programa. Obrigado, Vanessa, continue aí nos assistindo e participando sempre conosco aqui, viu? A Cláudia, Gui, mande um abraço para o meu marido, Eurípedes, e os meus filhos, Yuri e Juan. Ô, Cláudia, tá mandado, viu? Obrigado pela participação. A Maria Amélia, boa tarde, Gui, você está elegante com essa gravata. Gostou da minha gravata, Maria Amélia? Ela é amarela, né, com detalhes brancos e azuis. Também gosto dessa gravata. Maria Antônia, boa tarde, Gui, mande um abraço para o meu tio Vinícius. Tio Vinícius, um abraço da Maria Antônia para você, viu? Obrigado pela audiência. A Maria Silva, boa tarde, Gui, parabéns pelo seu programa. Maria Silva, obrigado, viu? Obrigado pela sua audiência. Continue aí conosco. Você deve participar aqui pelo nosso WhatsApp, 999474515. Muito bem. O doutor, como é que ele se chama? E o outro nome? Por que você não fala o outro nome? Ah, ela aprendeu. Ontem ninguém aqui sabia. O doutor Nicolau Zistamolios já está aqui nos nossos estúdios. E já, já ele estará participando aqui do quadro do nosso consultório. O assunto é próstata. Nós estamos aí no novembro azul. Então, você já fez o seu exame? Eu, Marmanjo. Ainda não? Então vai fazer, viu? Está com medo? Vai lá fazer. E para quem quiser perguntar para o doutor, o telefone está aí na tela. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp. Você aí de casa, atenção! As matrículas para 2021 do Colégio Universitário Unipam já estão abertas. Chegou a hora da reviravolta. Só no Unipam você tem acesso a um mundo de oportunidades ainda no ensino médio que impulsionará os seus estudos e te ajudará a alcançar todos os seus objetivos. Vá para o Colégio Universitário Unipam e tenha acesso a um dos melhores materiais didáticos do país, o SAS. Além de professores, mestres e doutores. Isso sem falar nos quase 60 mil metros quadrados de estrutura educacional. E o melhor, primeiro pagamento somente em janeiro e mensalidade sem reajuste a partir de 2021. Ficou curioso? Saiba mais em 0800 944.006 ou em ensinomédio.com, ensinomédio.unipam.edu.br. O Unipam, educação que transforma e não para. Vamos voltar a falar sobre a morte de Alain Teba. Nós temos novos detalhes sobre o crime. A vítima tinha 37 anos, foi morta enquanto dormia. O filho da namorada da vítima, identificada como Caio Douglas Soares de Merezes Ramos, confessou ter cometido o crime. E o Matheus volta nessa história. Com você, Matheus, na tela. Pois é, Gui Boaventura. O crime lhe aconteceu à meia-noite desta madrugada, na casa da namorada da vítima. Que fica lá na rua Jorcemia Silva Dias, no bairro Coração Eucarístico. Alain Camungo Gonçalves de Jesus e a companheira, que tem 41 anos, eles estavam deitados. Quando, segundo a mulher, um homem alto, magro, usando roupa de cor preta e também capuz, entrou no quarto deles e efetuou os disparos. A perícia constatou que foram pelo menos nove tiros, sendo que sete acertaram o Alain. A arma usada foi de calibre 7,65. Depois, o que se constatou foi que dois disparos acertaram o peito da vítima e cinco na região da cabeça e o pescoço. Os tiros teriam sido efetuados a poucos metros da vítima. Então, ele, eu acho, de posse da chave, tendo acesso ao local, né, tudo mais, adentrou o quarto, né, a polícia civil encontrou lá no local, lá, os novos, né, cartuchos defragados do calibre 7,65. Rastreamentos foram feitos e a arma do crime foi encontrada em uma residência onde tudo aconteceu. No local, havia um homem de 20 anos. Na casa dele, além da arma que foi usada no crime, foram localizadas 39 munições calibre .38 e um tablete de maconha. Esse homem informou que recebeu a arma de um homem. Este homem, após ter deixado a arma, ele saiu em uma bicicleta. Isso, é uma residência próxima, né, ele foi e deixou a arma com o segundo aí, o segundo suspeito aí, né, deixou a arma lá e evadiu de bicicleta. A polícia militar, colhendo informações, né, já com esse suspeito já em mente, né, e esse segundo provável suspeito também aí, já foi na sua residência e encontrou com ele a arma, com o mesmo calibre, né, que é compatível com a arma do crime. Já fez a prisão, também achou com ele drogas e ainda munições .38, 39 munições .38. Depois de tudo, o filho da vítima foi até o local do crime e, perante toda a situação, ele acabou confessando que foi ele que matou o padrasto. O motivo seria para proteger a mãe. Segundo o autor do crime ainda, esse fato já havia sendo planejado há quatro meses e a arma usada no crime, de calibre .765, foi adquirida recentemente. Esse segundo suspeito aí, ele ligou para a polícia que passou uma pessoa lá, deixou a arma com ele, né, falou só da arma, deixou a arma com ele lá, pegou uma bicicleta e saiu do local, não falando quem que era. Então, ele foi, a princípio, conduzido aí pelo incídio, né, a princípio a polícia acreditava que poderia ser ele e também foi preso pela posse da arma ilegal. Porém, o autor, né, depois de sair de bicicleta, retornou, né, ao local do crime, querendo mascarar, né, voltou ao local do crime, né, e, como vendo que o seu comparsa estava preso, foi forçado, às vezes, aí, né, a se entregar e falar o que realmente aconteceu. Aí o autor, né, citou que a mãe dele sofria ameaças, né, por parte aí do seu padrasto, no caso, né, e que não concordava com a situação, com como que eles viviam, né, e que há quatro meses já vinha premeditando esse crime aí que iria acontecer. Com isso, ele foi preso. O autor, ele não possui passagens no meio policial. Já a vítima, o Alan, ele é velho conhecido no meio policial. Inclusive, no dia 28 de setembro deste ano, foi registrado uma ocorrência contra ele. Segundo as informações, o Alan teria feito uma ameaça contra a mãe do autor deste crime. Além disso, este mês, no dia 3, o Alan foi preso por tráfico de drogas. Ele estava com cocaína. Já o homem, que estava com a arma utilizada no crime, ele também possui passagens pela polícia. O autor ainda não tinha passagem. Ele tem 21 anos de idade, não tinha passagem. Porém, o outro suspeito, que foi preso com a arma, ele já tinha passagem, inclusive, por porte de arma e tráfico de drogas. Agora, a vítima, a vítima já tinha várias passagens. Já tinha seis passagens pela polícia militar. Estava preso, saiu em fevereiro deste ano. Aí, por ameaça, inclusive, tráfico de drogas, furtos e roubo. Ele saiu da cadeia aí no mês 6, está na liberdade provisória, né? Estava livre aí para cometer novos ilícitos. Foi preso novamente, né? Creio que ficaram mais um tempo aí presos, retirados da sociedade. Muito bem. Está aí, então. A polícia contando o que aconteceu nesse crime. Então, essa é a primeira informação, porque esse crime aconteceu na madrugada de hoje. O autor já está preso, já sabe quem é o autor, já está preso, está na mão da polícia, e se ele já declinou a motivação do crime. E nós vamos acompanhar agora o restante da investigação, porque não é só isso. Não é só a pessoa chegar lá. Inclusive, é o seguinte. Não é só a pessoa chegar lá e falar assim, fui eu, sou eu o autor do crime. É preciso que isso esteja provado nos autos para que ele vá a julgamento. Se não tiver prova, vai ficar difícil, né? E a polícia, no inquérito, quando investiga, quando faz as diligências, os interrogatórios, hoje chamado de oitiva, para ser um nome mais bonito, mas quando fazem o interrogatório, quando busca provas materiais e técnicas para comprovar a versão que foi dada pela testemunha que falou do crime ou pela confissão de quem cometeu o crime. Então nós vamos acompanhar isso de perto para você, mas mais um assassinato aconteceu em Patos de Minas e naquela região ali do Alto da Cidade. Deixa eu falar para você do Posto Água Limpa e do Posto Quem, onde você encontra um combustível de primeiríssima qualidade. O Posto Água Limpa fica no centro da cidade. Fica ali na Major Gote, pertinho do antigo Balão da Vox. E o Posto Quem fica na Ponto Chique 224 Vila Garcia. Lá você pode fazer um convênio da sua empresa com os dois postos. Lá você faz esse convênio, coloca os carros da empresa, dos funcionários, da sua família. Vai ser bom para todo mundo, porque você vai beneficiar todo mundo. O preço é diferenciado e a forma de pagamento também é diferenciada. Posto Água Limpa e Posto Quem, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Já, já tem o quadro Nosso Consultório. Só um minuto, tá? Antes, uma mensagem para você no Pastoreando. Pode rodar. Deus abençoe a sua vida. Essa semana foi cheia de notícias, de tragédias, de mortes. Mortes como aquela daquele acidente lá em São Paulo. Mais de 40 pessoas que morreram. Na nossa região, agora há pouco também foi noticiado mais uma morte. Hoje mesmo o mundo está em luto pela morte de um grande jogador de futebol, Maradona. E esses acontecimentos de morte, que sempre nos entristecem, mesmo se não for um familiar, se não for um amigo, se não for uma pessoa conhecida, eles servem para que nós venhamos a refletir sobre o verdadeiro sentido da vida. Porque tanto pessoas jovens, como pessoas mais velhas, como pessoas que de classe média, de classe baixa ou alta, elas podem a qualquer momento se encontrar com essa situação de morte. O apóstolo Tiago, ele diz na sua carta que a nossa vida aqui na Terra, ela é como a neblina. Ela é passageira. Se a vida é passageira, como viver essa vida? Essa vida, ela deve ser vivida de tal forma, que nós não venhamos a lembrar somente dessa passagem aqui na Terra. Mas venhamos a nos preocupar com a eternidade que vem após a morte. Nós temos que acreditar que Deus existe e que Ele tem um propósito além dessa vida. Eu quero convidar você a consagrar sua vida a Deus, a projetar a sua vida com Deus, a buscar a Ele, porque nós não sabemos quando será o nosso último suspiro. Mas nós sabemos que Deus, Ele tem coisas boas para nós aqui e melhores ainda na eternidade. Receba essa oração. Senhor, que venhamos a encontrar em Ti o verdadeiro sentido da vida. E que os nossos projetos e sonhos estejam totalmente ligados ao Senhor. Porque estando ligados aqui na Terra, teremos essa ligação também na eternidade. Que o Senhor traga essa palavra de entendimento e de fé ao coração de cada um que nos ouve, que nos assiste. E traga também o conforto ao coração daqueles que sofrem com a perca de seus entes queridos, de seus amigos e familiares. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Está na hora agora do quadro Nosso Consultório. Pode rodar? Então roda. Muito bem. Começa agora o quadro Nosso Consultório. Aqui comigo o urologista doutor Nicolau Stamulis. Acertei agora, doutor? Acertou. Hã? Acertou sim. Porque nós já erramos o seu nome aqui de tudo quanto foi jeito, viu? Foi um pouquinho meio complicado mesmo. É o nome grego, né? É grego. A origem é grega. Isso. Muito bem. Tem algum significado, doutor? Não. Não, né? Não. Nada específico. Tem essa coisa. Principalmente nomes que vêm do velho mundo, normalmente significa isso, significa aquilo e tal. No grego não tem muito disso. No grego não tem isso, não. Muito bem. Então tá bom. Tá aqui o doutor Nicolau Stamulis. Eu vou chamar de Nicolau, porque Nicolau é mais fácil, não tem jeito de errar, né? Mas o senhor é urologista. Urologista. Muito bem. Nós estamos vivendo aí o novembro azul. Esse mês é um mês que foi criado para fazer publicidade, para lembrar as pessoas, e se preferirem, os homens principalmente, da prevenção do câncer de próstata. É isso mesmo? Isso mesmo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Primeira coisa, eu gostaria de dar boa tarde a você e a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com você e parabenizá-lo pela audiência que você tem. Obrigado, doutor. E a todos os mundos da equipe. Eu gostaria de falar, não é somente sobre a prevenção do câncer de próstata e da próstata, mas eu quero falar sobre a qualidade de vida do homem. Nessa qualidade de vida do homem, eu quero estender a próstata, que seria duas doenças na próstata, que seria o tumor benigno e o tumor maligno, e a sexualidade masculina. Quanto à sexualidade masculina, para depois deixar a parte prostática, falar no segundo plano, muitas vezes o homem fica inibido de procurar o médico, falar sobre a sexualidade dele, das disfunções sexuais dele. Dentro dessas disfunções sexuais, são as disfunções eletivas, ejaculações precoces, ejaculações retardadas, anorgasmia e muitas outras disfunções sexuais. E deixa de comentar sobre isso, que faz parte da qualidade de vida, faz parte da vida conjugal e fica uma vida de qualidade ruim. Então, os consultórios da urologia estão abertos para isso, para resolver. Quanto à problema da próstata, que nós estamos hoje, novembro azul, dando ênfase, eu gostaria de falar duas patologias, duas doenças que a próstata tem. Que a gente está focando só no câncer, mas tem uma outra, que é o tumor benigno. Que ele, muito mais da sintomatologia, que mais opera-se do que propriamente o câncer de próstata. Dentro do tumor benigno, eu gostaria primeiro de fazer uma analogia com o abacate, a próstata. Então, nós temos a parte interna da próstata, que é o caroço do abacate, e a parte externa da próstata, que é a polpa do abacate. O caroço interno da próstata, que é a parte interna, que é o caroço do abacate, pode ir crescendo para o interior da uretra, comprimindo a uretra, fazendo com que haja dificuldade miccional. O homem começa a sentir jato fino, dificuldade de urinar, o jato com pouca força, sensação de urinar com mais frequência, o levantar à noite, sensação que urinou ainda não acabou, a bexiga não exoziou. Então, é esse tipo de sintomatologia, que faz com que a qualidade de vida do homem fique muito ruim, faz com que o leva, muitas vezes, a exames e, algumas vezes, em cirurgias. Dentro das cirurgias do tumor benigno, existem vários tipos de cirurgias. Nós temos cirurgia e tratamento medicamentoso. Dentro das cirurgias, temos as minimamente invasivas, que seria hoje a embolização prostática. Depois, nós temos as cirúrgicas, que é a embolização prostática, é como se faz a embolização, o cateterismo do coração, faz também da próstata. Coloca umas esferinhas nos vasos da próstata, faz com que ela diminui de tamanho, dá uma isquemia, diminui de tamanho e a pessoa passa a urinar melhor. Outro tipo seria, dentro das cirurgias, nós temos as vaporizações. Nas vaporizações, temos o plasma bottom e temos o laser, que é o green light. E dentro das cirurgias, pela uretra, seriam as ressecções. E temos as cirurgias abertas e até vídeo para benigno. Quanto ao câncer de próstata, ele não dá sintoma, ele fica na polpa da próstata, nódulozinhos, que muitas vezes ele não apresenta sintoma, a não ser que, na parte interna da próstata, o caroço da próstata também pode dar câncer, com menor incidência. 70% dos tumores de câncer de próstata está na polpa, na parte periférica da próstata. 30% que dá na parte interna. Então, sintomatologia de câncer é muito raro. E o homem, como não tem sintoma, e não tem sintoma, se não tiver o tumor da próstata, o benigno, crescendo, dificultando a imunicacional, ele acha que não está bem, que está bem, não precisa procurar o médico. Aí que engana-se, aí que cria-se... Aí tem um tumor que, quando vai ver, já está espalhado, o metastático, e a sintomatologia vem do órgão que ele acometeu, que espalhou. Então, a investigação da próstata, tanto a parte benigna, quanto a parte maligna, procurando o urologista, consiste no exame de urina, no exame de sangue, que é o PCA, e no TOC. Esses três exames fazem com que fazemos a investigação do câncer e da parte benigna, juntamente com a parte clínica. Então, praticamente, seria isso, resumidamente, em termos da qualidade de vida do homem procurar. Que é o que é interessante, né, doutor? O homem, a pessoa precisa ter qualidade de vida, né? Não basta viver, você tem que viver e procurar viver bem. É. Não é isso? É. Tanto na parte de educação, na parte de atividade física, na parte cardiológica, tudo que ele tem no organismo dele tem que levar, fazer com que funcione bem. Sim. Para que tenha qualidade. Tem pergunta aí, ou dona Ana? Eu vi uma pergunta aqui, coloca ela aí. A primeira que você colocou aqui no ar, do João, que é interessante, doutor, as pessoas têm algumas dúvidas, que é bom a gente falar, inclusive. O João está dizendo aqui que tem problema de hemorróida. É mais propício ter problemas de próstata? Quem tem problema de hemorróida, ele pode, isso pode levá-lo a ter problema de próstata também? Vamos esclarecer um pouquinho as duas coisas. São duas doenças diferentes. O homem, muitas vezes, confunde problemas hemorroidários com a próstata. Porque o toque prostático, ele é feito pelo reto. Mas o objetivo é investigar, tocar, sentir a próstata. Por que fazemos o toque retal? Porque a próstata, a uretra, depois da bolsa escrotal, ela profunda para o perímetro, indo em direção à bexiga. Não tem como examinar a próstata dessa forma. Então, toca-se pelo reto para sentir a próstata. A pessoa que tem problema hemorroidário são veias, que estão na região do ânus, que formam varizes, que são chamadas de mamilos hemorroidários. É veia. Não tem nada absolutamente com a próstata. Quando o pessoal tem um problema prostático, dificuldade para urinar, tem que fazer força para urinar, se ele tem uma tendênciazinha ao mamilo hemorroidário, esse mamilo pode piorar e, com isso, estufar as veias, os carocinhos perianais e ficar com a sintomatologia hemorroidária também. Mas por causa do esforço, e não que a próstata levou a ter hemorroidário. Muito bem. Mais uma pergunta aqui. Vamos lá. A Terezinha, Gui, com qualidade o homem, com qual idade o homem deve fazer a prevenção de próstata, doutor? Nós orientamos, a partir dos 40 anos, já começar a fazer o exame preventivo de câncer de próstata e também o crescimento da próstata. Muitas vezes o homem começa a próstata dele crescer, tumor benigno, o caroço do abacate, começa a crescer gradativamente. A sintomatologia vai apresentando, ele acostuma com aquela sintomatologia que está urinando mal, mas não percebe, porque acha que está normal, chega aos seus 60, 65 anos, vai analisar, a próstata já está imensa, já com repercussões miccionais e gravantes, com a bexiga totalmente alterada, e com isso também o rim. Só para poder esclarecer um pouquinho, o que precisa urinar? A pessoa urinar? Precisa de uma uretra livre, sem nenhum obstáculo, e a bexiga que tenha força, contrate para jogar a urina fora. Essa próstata vai crescendo gradativamente, vai obstruindo, a pessoa vai urinando mal, costuma com o tempo, e a bexiga vai perdendo essa força com o tempo. Chega ao ponto, limite máximo de perda total da bexiga, ela não consegue mais contrair, vencendo com o obstáculo, retém a urina, tem que passar sota. Chega a isso, é a gravidade máxima, é a falência da bexiga. Então, a partir dos 40 anos que nós orientamos. Muito bem, na tela, mais uma pergunta? Vamos? Vamos aguardando aqui mais uma pergunta aqui para o doutor Nicolaus. E ele falou bem aqui hoje, depois a gente vai falar sobre isso também no nosso programa, a gente vai fazer um bate-papo. Eu já falei com vocês, que vocês colocam aqui, porque aqui eu enxergo, lá eu não estou enxergando muito bem não, mais não, viu? Hernani, boa tarde. Quem já fez quimioterapia por três vezes em épocas diferentes, fica imunizado contra o câncer de próstata? É uma pergunta boa. Quem já fez quimioterapia? A quimioterapia cura aquele que ele está tratando e imuniza do resto? A quimioterapia depende de que órgão está fazendo, pode até agravar. Mas a próstata não tem nada a ver, ou qualquer outro órgão que vai ficar imunizado de não ter um câncer, por causa de imunoterapia. O câncer de próstata, quando ele está na fase avançada, nós fazemos a radioterapia e a hormonioterapia. Nós não fazemos quimioterapia de câncer de próstata. Então, quem faz a quimioterapia não fica imunizado de outros cânceres. Muito bem, quer dizer que não tem nada a ver. Nada absolutamente a ver. Para a gente encerrar, tem mais uma pergunta aí, vamos colocar pelo menos mais uma pergunta aí, dona Ana. Para a gente encerrar esse bate-papo com o doutor, aliás, bom bate-papo aqui, o doutor esclarece bem esses problemas, né? O Andréia, boa tarde. Gostaria de saber por que o exame de próstata é realizado só depois dos 40 anos. Porque na literatura fala-se que a próstata começa a crescer a partir dos 40 anos. Eu estou falando sobre o tumor benigno, por isso que eu quis falar no início sobre o caroço do abacate e a popa do abacate. Então, a próstata é o tumor benigno que começa a crescer a partir dos 40 anos e vai dar sintomatologia gradativamente, por causa da literatura. Agora, o câncer de próstata não é por causa dos 40 anos que ele está fazendo o exame investigatório, porque é exame por causa disso. A incidência maior de câncer é com o passar da idade. A partir dos 50, 60 anos que vem o câncer de próstata, maior incidência. Pode aparecer qualquer época. Porque eu já operei paciente com 42, 45 anos com câncer de próstata. Coisa rara. Então, prevenção a partir dos 40, pode olhar as duas coisas. A parte benigna e a parte maligna. Muito bem. E aí é o seguinte, a hora de começar, a hora de procurar um urologista para ver a questão de próstata ou qualquer outra questão nesse sentido aí, é a partir dos 40. Mas se você tiver com 20, 30 anos aí, tiver qualquer problema, corra lá no médico. Procure o doutor Stamulis, lá no HNSF, que ele está lá para atender e ver que problema que você tem. Está certo, doutor? Está certo. Obrigado pela sua participação, doutor. Eu que agradeço e parabéns a toda a equipe. Eu espero o senhor de volta aqui para a gente conversar mais. Estou à disposição. Um abraço ao doutor Nicolaus Stamulis, participando do nosso programa. Pode rodar. Muito bem. Deixa eu dar um recado aqui para você, antes da gente mudar de assunto. Quero falar para você da Minas Ciclo. Põe aí na tela. Pode rodar. Olá, meu nome é Amanda. Sou da cidade de Lagoa Grande. Sou cliente Minas Ciclo um pouco mais de um ano. E a Minas Ciclo é uma empresa séria, na qual valoriza os seus clientes. E além de estar com a gente nos momentos difíceis, ela também nos proporciona momentos felizes. E eu estou muito feliz de ter ganhado o prêmio do Vale Compra de R$ 400. Quem está sendo beneficiado no meu plano Minas Ciclo é meu marido, meus dois filhos, minha mãe e meu irmão. Então, quando o pessoal da Minas Ciclo entrou em contato com a minha mãe, falando que a gente tinha sido sorteada, aí ela ficou muito feliz e me ligou contando. Eu nem no acreditei, mas foi ótimo, muito bom o prêmio. Estou muito feliz com o Vale Compra. A Minas Ciclo é uma empresa que tem muitas vantagens, dentre elas o desconto em consultas, em exames. A Minas Ciclo é uma empresa diferenciada, pois o valor que você paga por mês retorna para você em forma de benefícios, em forma de sorteio que é acontecido semanalmente. Assim como eu, você também pode ser contemplado. Eu ganhei R$ 400. Você que não é cliente Minas Ciclo, eu te convido a ir em uma unidade em sua cidade, pois lá tem colaboradores maravilhosos para estar esclarecendo dúvidas e informações sobre o plano. E é isso aí. Vem com a gente. A Minas Ciclo está completando o seu quarto aniversário. Venho aqui parabenizar a empresa por ser uma empresa competente, por ter funcionários qualificados e um ótimo atendimento. Confio e você também pode confiar. Minas Ciclo Benefícios, presente em todos os ciclos da vida. Muito bem. Como noticiamos ontem, o taxista de 26 anos de São Gotardo, Maurício Lopes Mariano, foi assassinado. Ele foi encontrado morto na zona rural de Serra do Salito, na terça-feira. O carro dele foi roubado na segunda-feira por quatro suspeitos, por quatro autores, para trocar por dinheiro e droga. Um jovem de 18 anos foi detido com o carro e o celular da vítima lá em patrocínio. Era o estelionataio, não, era o receptador. Dois homens de 18 e 20 anos e dois adolescentes de 16 e 17 foram presos. Os quatro confessaram que mataram o taxista, afirmando que o intuito era roubar o carro e trocá-lo por drogas e dinheiro. De acordo com o delegado que investiga o caso, o doutor Celso Bittar, de São Gotardo, os dois maiores foram encaminhados para o presídio Sebastião Satiro, vão responder inicialmente por latrocínio, extorsão, corrupção de menores, tráfico de drogas. Os menores vão responder por extorsão, latrocínio e tráfico de drogas. Os adolescentes foram levados para a cidade de patrocínio, onde aguardam a deliberação para qual instituição deverão ser levados. Da nada é isso aí. O menor de viagem está lá no Sebastião, de 16 e 17 anos. Por alguns meses, esse de 17 anos aí, vai ficar na boa. Enquanto o outro lá, os dois lá, vão tomar pena beirando os 30 anos, pode ter certeza disso. Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Quando eu procurei a Medic Mais, eu vi que lá era possível eu fazer o tratamento. Pedro fez o orçamento e coube no meu bosto, graças a Deus, e eu estou aqui. A dificuldade que eu tinha de mastigar, que era desencontrada a mastigação, eu tinha vergonha de sorrir, foi excelente. Eu estou feliz, estou muito feliz. Eu recomendo a Medic Mais, porque lá a pessoa sai sorrindo mesmo, tem certeza disso. Muito obrigada, Sr. Vicente, por ter confiado seu sorriso a nós da Medic Mais. Quero convidar a todos para virem à Medic Mais fazer sua avaliação e garantir um sorriso novo, assim como do Sr. Vicente. Muito bem, chega de sonhar, né? Está na hora de realizar. Aproveite a semana do Protocolo Odontológico na Clínica Odontológica Medic Mais. É a oportunidade para você renovar, transformar o seu sorriso. O protocolo é uma prótese fixa, totalmente segura, deixando o céu da boca livre, te proporcionando sentir todos os sabores dos alimentos, segurança na mastigação e uma melhora de 100% na qualidade do seu sorriso. Para garantir o seu sorriso, entre em contato com a Clínica Odontológica Medic Mais. Os telefones estão aí na tela. Agende aí uma avaliação totalmente de graça com a doutora Thaís e a doutora Poliana, que estão aguardando para o seu atendimento. Clínica Odontológica Medic Mais, a clínica que renova sorrisos. General Osório, número 6, no centro da cidade. Será realizada hoje em patrocínio a primeira audiência de instrução do homicídio do candidato a vereador Cássio Remes, assassinado a tiros em setembro. Isso é o seguinte. Primeiro houve a ação da polícia militar, fazendo a ocorrência e tudo aquilo, depois vai para a polícia civil para montar o inquérito. O inquérito é remetido para a justiça. A justiça manda para o Ministério, recebe aquilo e manda para o Ministério Público, porque o Ministério Público é quem tem a competência de fazer ou não a denúncia contra. E o Ministério faz a denúncia, o Ministério Público faz a denúncia, e aí começa-se o processo. Nesse processo, a primeira audiência é a audiência de instrução, para instruir o processo, para contar para onde o processo vai, o que vai ser abordado no processo, para levantar o que vai ser considerado como prova, se vai ter mais audiência, se tem mais oitiva. Então, tudo isso é feito nessa audiência de instrução, instrução e julgamento. A morte ocorreu após o político denunciar as obras na cidade, ou ilegalidades nas obras. Como réu, está figurando aí o secretário de obras da época, que era o Jorge Moreira Marra, que é irmão do prefeito reeleito da cidade, o Deiró Marra. E o Jorge está preso. Ele foi indiciado por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e roubo. As oitivas de testemunhas e partes serão realizadas a partir das 13 horas e 30 minutos na comarca de patrocínio com o juiz da vara criminal, Sherlon Silva Santos. Essa audiência, então, deve acontecer e a gente aguarda o resultado para saber do prosseguimento do processo e a gente vai te informando aqui. A melhor época do ano está chegando. O momento de reunir a família, relembrar o motivo especial desta data, agradecer o ano que passou e, claro, degustar as melhores receitas. E olha, eu vou te dar uma dica. Tudo fica mais gostoso quando tem produtos Copatos na mesa, viu? Quer outra dica? Experimente colocar no seu melhor prato o creme de leite fresco, os doces, os requeijões e o queijo parmesão da Copatos. Dá para criar muita coisa gostosa e levar sempre qualidade para quem você ama nessas datas tão especiais. Procure por Copatos no comércio mais próximo ou peça, porque em Patos de Minas, a Copatos entrega na sua casa. É só chamar pelo WhatsApp que está aí na tela, 99691-6430 ou acessar loja.copatos.com.br Copatos sempre presente. Como nós dissemos ontem, o caminhoneiro de Patos de Minas, Aparecido Marques, que estava desaparecido desde segunda-feira, foi encontrado ontem no posto Parada Bonita próximo à Uberlândia. Segundo familiares, ele está bem e está em Patos de Minas. O caminhão ainda não foi encontrado. Segundo familiares de Aparecido, o veículo foi visto ontem à noite próximo ao bairro São Jorge, lá em Uberlândia. O fato já foi comunicado à Polícia Militar e à Seguradora. Aparecido havia saído de Coromandel com destino à Uberlândia com um carregamento de soja, mas não compareceu ao local de entrega da mercadoria, o que levantou preocupação na família. O último sinal do rastreador indicava que ele estava na BR-365, em Romaria, por volta das 5 da tarde. Mas o caminhão chegou a ser visto parado no meio da pista próximo ao quebra-molas de Monte Carmelo. A vítima informou que foi mantida com as pernas amarradas com um capuz na cabeça durante todo o tempo. Os bandidos levaram água e comida para ele. E ontem, por volta das 7 da manhã, os assaltantes cortaram as cordas e foram embora, mas ordenando que ele permanecesse por meia hora no local antes de sair. Quem tiver informações aí desse caminhão, a placa dele é AX, esse caminhão aí que está na tela, a placa é AX-2544. O que você está falando aí, Ana? AX. Ah, eu sei que está no TP. Mas é M, então não tem nada de AX, né? Eu errei aí. O modelo do caminhão que é Axel. O modelo do caminhão é que é AX-2544. Não precisa de cidadão lá também, não, viu, Ana? AX-2544. As placas são MKR-8425. MKR-8425. Roda esse TP um pouquinho mais baixo para mim, porque ali ele tem uma diferença do outro ali e eu não consigo ler lá em cima quando passa para cima. Tá bom? E eu não li o resto que estava lá. Então, mas está aí. O caminhão está aí, é o Mercedes-Benz, né? AX-2544. As placas são MKR-8425. Está aí. Se você tiver alguma informação, ligue para esses telefones que estão aí na tela ou, então, você pode ligar direto para a polícia, né? Liga no 190 aí. Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de uma tonelada de maconha dentro de um Fiat, uma Fiat Toro, uma caminhonete Toro, com placas do município de Sorocaba, de São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal fazia ronda ostensiva na BR-365, município de João Pinheiro, quando viu a câmera... Essa rodovia não passa em João Pinheiro, não, viu? Deve ser a 354. Volta aí para mim. Volta aí. Sim, mas a 365, ela não passa lá perto... Ah, passa perto de João Pinheiro, sim. Passa ali, ó. Porque ali já corta, inclusive, o município de João Pinheiro, separa o município de João Pinheiro com o município de São Gonçalo do Abaité. Então, engano meu, que ali tem essa ligação realmente. Município de João Pinheiro. Quando viu a caminhonete, a polícia, nesse instante, passando por ali, viu a caminhonete ultrapassando num local proibido. Ao constatar a irregularidade, a equipe emitiu ordem de parada para o veículo, que não reduziu a velocidade, e iniciou fuga pela 365. Chegando nas proximidades do quilômetro 259, o condutor parou de modo repentino ao lado de uma área de mata, saltou do veículo e fugiu a pé. Uma equipe de agentes continua na tentativa de localizar o autor. Ao fiscalizar o interior do veículo, que permaneceu parado no acostamento da rodovia, os agentes encontraram a droga. A caminhonete apresentava indícios de alteração dos elementos da identificação e a Fiat Toro original tinha registro de roubo, furto no sistema da polícia. Com essa apreensão, a PRF em Minas Gerais chegou a 36 toneladas de maconha apreendidas em 2020, com um aumento de 44% em relação a todo o ano de 2019. Pessoal aí trabalhando mais, né? E olha o tanto de maconha que tinha aí na caminhonete, rapaz, na carroceria da Toro aí. Impressionante, né? O que já era bom, agora está imperdível. O clima de Black Friday conquistou também o Sicobi Crenipatos. E agora você pode realizar seus sonhos com as melhores condições. Se quer reformar seu imóvel, conte com o feirão da reforma e que está com taxa reduzida de 1,49% para 89%, 0,89%. De 1,49% para 0,89%. Agora, se o seu sonho é trocar de veículo, também tem taxa promocional para financiamento e consórcio. Ou você ainda pode contar com a PromoWiki de crédito pré-aprovado e ter dinheiro na mão para aproveitar as promoções ou colocar a vida financeira em ordem. Conte com a Crenipatos para realizar o seu sonho, seja ele qual for. Falou Sicobi, pensou Crenipatos. Governador de Minas Gerais, Robeu Zema, divulgou ontem o plano de contingência para a vacinação da Covid-19 no Estado. Mais 50 milhões de seringas e agulhas e 700 câmeras refrigeradoras foram adquiridas. Mas a logística para o recebimento e distribuição das vacinas ainda está sendo preparada. Em entrevista no NTV News, ontem, a Betânia Eneida, diretora de atenção básica, informou que o município de Patos de Minas ainda não recebeu nenhuma orientação em relação à estratégia. Segundo a gerente de serviços epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde, Elisaine Bicalho, apenas no dia 10 de dezembro é que haverá uma reunião do Comitê Municipal para passar os equipamentos e os insumos necessários para serem adquiridos para Patos de Minas, para a aplicação da vacina aqui em Pai. É bom preparar mesmo, né? Porque depois chega a vacina e fala, e agora não tem geladeira. Olha só a vergonha que nós vamos passar, né? A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais divulgou ontem editais para contratações emergenciais. Há vagas para médicos no Hospital Regional Antônio Dias, aqui em Patos de Minas. Põe na tela. O Hospital Regional Antônio Dias busca profissionais para atuarem no atendimento a pacientes com sintomas de Covid-19, internados no Centro de Terapia Intensiva Adulto. São quatro vagas para médicos generalistas, com vencimentos básicos de R$ 3.500 para 12 horas semanais ou de R$ 7.000 para 24 horas semanais. Outras quatro vagas são para médicos especialistas, preferencialmente nas áreas de infectologia, terapia intensiva e clínica médica. Os vencimentos básicos são de R$ 4.595 para 12 horas semanais e de R$ 9.000 para 24 horas semanais. As inscrições vão até a próxima segunda-feira. Muito bem, vamos lá para o nosso WhatsApp, falar com o povo. É o povo falando comigo na tela da televisão. Lázara, boa tarde, Gui. Mande um abraço para a minha família. Hoje você está muito elegante. Obrigado, Lázara. Um abraço para você, viu? Gilmar, Gui, parabéns pelo programa. Como sempre, muito bom. Obrigado, Gilmar. Continue aí nos assistindo. Suneli, boa tarde, Gui. Mande um abraço para a minha filha Gabriela e minha sogra Geralda. Está mandado, Suneli. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Ó, 1h37. Já falei demais, não já? Então vamos embora. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, meio-dia, nós estaremos aqui de volta esperando você. Até lá, tchau. Até a próxima, Gui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho